Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje em The Witcher 3, trago pra vocês um dos trajes mais queridos pela comunidade e confesso que a galera tem razão, meu. É muito bom! Falo do set da escola de bruxo Vibora. Mas antes, já envenena o botão do like pra fortalecer o trabalho que fazemos aqui. Se ainda não foram inscritos no canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e conheça o nosso conteúdo. Seja um membro ativo na nossa comunidade. Antes de qualquer coisa, né, eu quero agradecer aos poucos que passaram no vídeo do meu primeiro gameplay em Dragon Ball Z Kakaroto, velho. Vocês que prestigiam o conteúdo do canal não só nos games que vocês curtem, mas passam em todos os vídeos, né, pra deixar sua visualização, seu like, um comentário a fim de prestigiar o produtor, né, velho. Vocês são especiais, na moral. Obrigado! Enfim, o set da escola de bruxo Vibora é um dos mais queridos, como comentei, né, e já se tornou o meu set atual, porque vocês que acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu tenho um gostinho especial pela armadura base. E o set da Vibora, né, como vocês podem ver, é praticamente o mesmo layout com cores mais escuras e detalhes aí com pele de cobra. Pra conseguir esse set, pessoal, é necessário que você tenha acesso à primeira DLC do jogo, tá, por nome Hearts of Stone. Isso porque você precisa, né, tá dentro de uma missão específica dessa DLC pra conseguir suas peças, ok? O nome da missão é Abre-te Sésamo, e não se preocupe que ela vai aparecer logo no início da DLC. Você não vai precisar jogar muita coisa, não, pra já conseguir o seu set, tá? A primeira missão da DLC se chama Primeiros Toques Delicados do Mal, e é incrivelmente surpreendente, cara. Ela dá, né, a DLC uma abertura muito digna, né? Logo de cara você conhece personagens novos, revê alguns não muito desejados, mas o que importa é que toda a trama meio que se desenvolve ali. Você meio que já sabe, né, qual vai ser a história em volta de todo esse novo capítulo. Assim que você terminar essa primeira missão, veja as missões disponíveis, né? Que a missão de nome Abre-te Sésamo estará disponível. Ela é a segunda missão principal da história. De boa, né? Pois bem, em resumo, você vai ter que participar de um leilão em Novigrad, e ele acontece exatamente neste ponto do mapa. Vejam aí. Chegando aqui, alguns guardas vão embaçar sua entrada no leilão e tal, mas um velho amigo vai te ajudar a entrar. Uma vez que estiver lá dentro do casarão pronto pra participar do leilão, no segundo andar, Vivaldi, né, o anão que te ajudou a entrar, vai apresentar algumas pessoas específicas. Uma delas é uma senhora de nome Madame Mignol. Vá lá trocar uma ideia com essa mulher, tá? Ela vai se espantar em conhecer mais um bruxo da Escola do Lobo. Mignol explica, né, que ela é especialista em objetos de bruxo, e quando perguntamos qual foi, quando, né, que ela começou aí a se interessar por isso, ela nos conta que na sua juventude já teve algumas relações interessantes com bruxos e tal, e pelo que fica a entender, né, depois, avançando na história, vocês vão até conhecer, né, quem era o bruxo que ela interagia na época da juventude. Enfim, durante a conversa, ela também cita que o item mais especial da sua coleção é uma armadura antiga da Escola do Lobo, datada de 1234. É claro que o Garrett se interessa em comprar, mas a véia, ela não quer se desfazer tão fácil. No final, ela acaba cedendo, e então conseguimos comprar com poucas coroas os diagramas de cada peça do set Escola de Bruxo Vibora. Pessoal, é só aqui que você consegue isso, tá? Então, não se esqueça de fazer essa missão, ela é muito importante, e compre os diagramas da Magnolia. A Espada de Aço, galera, vai estar disponível no último ato dessa mesma missão, tá? A missão, ela é bem comprida, e no finalzinho, você vai estar pra fazer um furto nessa mesma mansão do leilão, tá? Ajudando aí um novo personagem que você também vai conhecer no início da quest. Chegando lá, você vai precisar enfrentar o anfitrião do leilão, tá? Galera, não há necessidade de matar todos os NPCs, só vá atrás do principal e automaticamente a cutscene vai aparecer. Beleza. Ao término de tudo, essa missão vai pedir que você saia do casarão, do leilão. Não faça isso, tá? Vá até este altar e colete no baú da esquerda o diagrama da Espada de Aço Venenosa da Víbora. Um adendo, pessoal. A Espada de Prata você só consegue no final dessa DLC, tá? Tem muita água pra rolar ainda. E como o save que eu tô usando não é avançado até lá, eu não vou mostrar isso no vídeo, tá? Porém, é o seguinte. Caso você tenha acesso aí, é tranquilo. No final da DLC, vai chegar um momento crucial onde você vai ter que optar por ajudar ou não o personagem principal dessa história, tá? Ou você pode salvá-lo, ou permitir que ele pague o que deve. Defenda o cara. Não permita que ele morra, beleza? Nessa hora, você vai ter que enfrentar um boss, tá? Ele vai te jogar num caminho bem bizarro. E durante esse caminho, esse percurso, é possível você conseguir, sim, a Espada de Prata, tá? Quando o meu save atual estiver lá, eu prometo que trago aqui o caminho certinho. Não vou pegar vídeo dos outros, nada, que isso é bizarro pra caramba. Mas, meu, cá entre nós, Se você já tem a Iron Dite, pra que você vai querer outra Espada de Prata, né? Eu, particularmente, não largo ela mais pra nada. Mas prometo pra vocês que trago mais à frente. Enfim, com todos os diagramas em mãos, basta você agora ir em qualquer armeiro, né? E forjar cada uma das peças. Em seguida, vestir. E aí? O que vocês acharam? Caras, é espetacular, meu. Eu realmente gostei muito. Uma versão ainda mais da hora de uma das armaduras, assim, que eu praticamente tenho o maior carinho, né? Que é a armadura base do jogo. Gostei e muito. Detalhe, galera. Essa armadura, tá? Ela não... Diferente das outras armaduras de escola de bruxo, ela não tem uma melhoria, tá? Ela não tem uma versão melhorada, superior, obra-prima e grão-mestre, tá ok? Ela é isso e fim. Beleza? Bom, por ser uma armadura de escola de bruxo, é claro que eu tenho acesso a mudar as cores. E sim, meu, joguei tinta preta pra deixar ela mais escura ainda que sua versão original. Bem legal, né? Pra quem tá se perguntando sobre esse óculos, caras, é o seguinte, ele não faz parte do set, beleza? Eu tô usando ele que eu vejo todo mundo usar com esse set. Falei, vou colocar ele também no meu vídeo. Mas assim, pra você conseguir isso, basta você participar do leilão que acontece nessa mesma missão Abre-te Sésamo, tá? Em um certo momento, você vai estar ali participando, o anfitrião vai estar mostrando ali pra vocês quais peças vão ser leloadas e uma delas é este óculos, cara. Basta você dar o maior lance e pronto, é seu. Você vai levar, vai poder usar a qualquer momento e fica bem diferente, né? Fica bem estiloso. Eu curti pra caramba, falo mesmo. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do set da escola de bruxo Víbora, tá? E qualquer dúvida, comenta aqui que a gente responde na medida do possível, tá bom? Não se esqueçam de curtir a página Gamer Liu Games do Facebook. Lembrando que logo, logo as lives serão feitas todas lá, tá? Então é importante que vocês façam essa aparição por lá também. Curtam, tá bom? Seguinte, o Liu tá esperando vocês lá no grupo do Telegram, tá? Pra gente interagir. O link tá na descrição. E também lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo, converso mais com a galera e tal. Tudo bem? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL